Vamos começar então o nosso tema, convidando inicialmente a Eliane Cândido, por favor, da Clamper. Vamos então recebê-la. Bom dia a todos. Meu nome é Eliane, sou gerente comercial da Clamper. Quero agradecer a presença aqui de todos vocês para poder prestigiar a nossa palestra. Hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito discutido dentro dos grupos de WhatsApp e a todo momento também nós somos requisitados para poder esclarecer algumas dúvidas com relação à proteção dos sistemas fotovoltaicos. Aqui a sede da Clamper, a matriz da Clamper, que fica em Lagoa Santa, próximo ao aeroporto de Confins. A Clamper é uma empresa mineira, brasileira, com 30 anos. A gente, recentemente, o ano passado, chegamos aos 30 anos da Clamper. Somos a primeira empresa a estar dentro do aeroporto indústria, também em Confins, o que nos auxilia tanto com a importação de componentes quanto a exportação dos nossos produtos. Hoje a gente exporta para mais de 20 países, incluindo a América Latina, América Central, os Estados Unidos e a Europa. Recentemente também nós inauguramos o nosso laboratório. Saímos de 40 metros quadrados para 430 metros quadrados. E hoje a gente pode emular raios de uma intensidade de até 150 kA em classe 1 e 250 kA em classe 2. também adquirimos algumas fontes de 1.000 e 1.500 volts, onde a gente pode também simular uma geração distribuída para que a gente possa fazer os testes, tanto nos inversores, nas placas e também no nosso produto, que é o DPS de 1.000 e 1.500 volts. Mas, afinal, o que é surto elétrico? Às vezes a gente depara com algumas pessoas, alguns instaladores, que ainda não têm esse tipo de noção. Os surto elétricos são eventos de curta duração e alta intensidade. Como o Brasil hoje é campeão em raios incidindo sobre o solo, mas isso significa apenas 15% do surto dentro da instalação. Os outros 85% são representados através de surtos gerados na rede da concessionária, através de liga e desliga de grandes motores e chaveamento também dentro da concessionária. Então, às vezes, a gente não está passando por um período chuvoso, com tempestades e raios, porém, a gente pode ter os nossos equipamentos queimados através dessa outra fonte de geração de surtos. A gente cita muito o raio pelo fato de ele ser mais devastador, mais destruidor, porém, 85% dos outros surtos são causados através desses outros eventos. Aqui a gente representa a ação do DPS. Nós colocamos aqui, como exemplo, um computador para uma melhor assimilação, mais fácil assimilação de como é o raio, como é a ação do DPS. O DPS trabalha como uma chave aberta. Então, durante a instalação e toda a vida do DPS ali na instalação, ele trabalha como uma chave aberta, sem influência nenhuma sobre a rede. Ao sentir o surto, o momento do surto, que é essa elevação da energia, ele fecha essa chave e todo surto é drenado para o terra através desse fechamento dessa chave. Então, o computador ou a televisão, o equipamento eletrônico que tiver após, ele não vai sofrer esse surto. Ele pode continuar ligado na rede sem problema algum, que ele não vai sofrer nenhum tipo de dano. Quais são os tipos de descarga? A gente trabalha com a descarga direta e a descarga indireta. A descarga direta é aquilo que atinge tanto a rede da concessionária e a rede de telecomunicações e a edificação. Então, um raio atingindo diretamente esses pontos é tido como raio direto. É um raio de maior intensidade, é um raio mais devastador. E o raio indireto é aquele que atinge próximo às edificações e próximo à rede da concessionária. E o raio pode influenciar dentro da sua instalação até cinco quilômetros. Então, os cinco quilômetros ainda conseguem gerar uma onda eletromagnética, onde ele adentra na sua edificação, ali nos fios da alta tensão da rede da concessionária. E isso é dito como classe 2. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a energia fotovoltaica. Como que a gente estima qual tipo de proteção que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto? Aqui nós colocamos um estudo onde a gente retira o número NG da 5419. Então, na 5419, você tem ali o mapa do Brasil dividido em regiões, onde você retira essa informação para entender qual que é o índice NG de descarga daquela localidade. Então, aqui a gente tem um circuito de placas, onde nós fazemos o total da área e multiplicamos pelo NG da localidade. Aqui a gente utilizou o de Manaus. Manaus, de acordo com a 5419, o índice NG são sete descargas por quilômetro quadrado por ano, multiplicamos pela nossa área e encontramos aí o índice de 0,002.016 descarga ao ano. O que significa que cairá nessa localidade um raio direto a cada 496 anos. Então, é necessário utilizar um DPS de classe 1 aqui? Não, não é, porque é um evento que vai ocorrer com pouquíssima frequência. O sistema nem vai durar esses 496 anos. Até lá a gente vai ter até outro tipo de esquema. Porém, a gente falou de descarga indireta. E, utilizando aqui o ao redor do nosso sistema, utilizando as mesmas premissas do NG lá de Manaus, a gente faz agora subdividindo as áreas. Então, a gente pega as áreas que são as extremidades e chegamos numa conta de 5,75 descargas ao ano. Significa que, a cada 63 dias, essa área vai ser atingida por raios de classe 2. Então, aqui a gente chega a definir que o DPS de classe 2 é o melhor a ser utilizado nesse tipo de sistema. O que isso significa? Que os equipamentos necessitam de proteção, tanto na parte AC quanto na parte DC. Por quê? A parte AC é o que vem da concessionária de energia. Então, a concessionária de energia pode sofrer raios tanto da intensidade classe 1 quanto classe 2 e vir através da entrada AC do inversor. E, também, a descarga atmosférica pode atingir o lado CC através das placas ou através do cabeamento. Então, a gente tem que fazer a proteção em ambos os lados. E isso garante o payback da sua instalação. Hoje, qual é o requerimento da seleção? A gente utiliza para a fabricação dos DPS, a gente trabalha com as normas, a ABNT, a IEC. E, para a instalação, também existem normas. A gente poderia comentar aqui sobre elas durante todo o evento, que ainda seria pouco. Então, cabe a gente procurar essas normas e entender um pouquinho mais sobre elas para a gente poder utilizar aí nas nossas instalações. Aqui é a forma como a gente faz a instalação. Hoje, é muito dito que os inversores estão com proteções de classe 2 interna e que não é necessário a utilização da proteção externa, de uma string box. Talvez essa informação está sendo difundida por falta de conhecimento. A Clamper tem 30 anos de mercado e participa, inclusive, das normas, das elaborações. Então, a gente tem muito know-how para falar sobre isso. Quando a gente coloca a proteção no inversor apenas e deixa de utilizar a proteção externa, a gente leva o surto para dentro do inversor. Mesmo que seja um classe 2, ele vai acionar e, internamente, ele cria campos eletromagnéticos que vão danificando os componentes daquele inversor. E, primeira coisa, o primeiro ponto, você pode diminuir a eficiência. Então, um inversor que tem eficiência de 98, 99, 96, ele vai cair gradativamente. Quando chegar o final de vida útil desse DPS, o inversor também vai chegar, porque, ao danificar o DPS, ele vai danificar também o inversor. E quem vai ficar insatisfeito no final? É quem adquiriu esse sistema. Então, a gente tem que ter o nosso comprometimento junto ao nosso cliente final de entregar um equipamento onde vai ser pago, onde a gente vai ter um payback, onde o cliente vai se sentir seguro. Você, tendo a proteção externa, o DPS, a string box, vai ter o final de vida útil dela ali. E você vai trocar apenas essa proteção externa. O seu inversor vai continuar ali funcionando plenamente durante todos aqueles anos que vocês projetaram para isso. E a proteção tem que ser a cada 10 metros. A cada 10 metros, de acordo com a norma também, porque, após 10 metros, o surto também começa a induzir e criando novos surtos a partir dessa metragem. Aqui a gente coloca a análise de risco para quando a gente não tem o sistema ligado direto ao captor do para-raio. Então, nesse caso, é necessário fazer qual tipo de instalação? Eu utilizo o DPS de classe 2. Não é necessário você utilizar o DPS de classe 1, porque ele não está ligado aos captores, o que é a maioria dos casos hoje nas instalações de sistema fotovoltaico. Eu utilizo o protetor tanto para o lado AC quanto para o lado CC. E o lado CC tem que ser protegido com o DPS preparado para a corrente contínua. Vou explicar logo em seguida por quê. Nesse caso aqui está ligado ao sistema de captor, então é necessário você utilizar a classe 1 tanto do lado AC quanto CC. Aqui é a tabela de suportabilidade dos inversores e das placas. Então, quando a gente fala aqui de mil volts, que é a maioria, a gente vê aqui o que os módulos precisam de uma proteção mínima de 6KV, outros equipamentos 6 e o inversor 6. É para isso que precisa da proteção interna deles, porque, por norma, ele é obrigado a ter um tipo de resistibilidade. E essa resistibilidade é trazida através de um componente interno, seja varistores direto na placa ou seja um DPS direto no sistema. Aqui a gente fala sobre a residual deixada pelo nosso DPS. Então, o surto é drenado pelo terra e o que deixa passar é uma residual, no caso do nosso mil volts, até menor do que 5KV. Então, o inversor tem que ter uma proteção interna de 5KV para que suporte isso. Aqui a gente fala sobre a distância entre qual é o arco criado entre uma corrente contínua e a corrente alternada. Então, alternada até 400 volts 5 milímetros, 609.5 e 1000 volts 20 milímetros. A gente trouxe um vídeo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Deixa eu ver. É um vídeo que demonstra o arco criado tanto em corrente contínua quanto corrente alternada. Aqui é o arco que está sendo criado em 220. Vocês podem perceber que ele é muito pequeno. A gente mal consegue perceber. E agora o arco criado em corrente alternada. Esse é o perigo de trabalhar em corrente contínua. E é por isso que a gente precisa de DPS preparado para desligar no momento de um arco. Porque se esse arco é criado em corrente contínua e eu utilizo um DPS comum de corrente alternada, eu não consigo cancelar esse evento. Quando a gente utiliza o DPS de corrente contínua, ele tem sim um acionamento que simplesmente encerra o arco. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a norma. Eu vou um pouco mais acelerar do que o meu tempo acabou. Então, a gente, igual eu já falei, o Wagner Barbosa, o nosso diretor industrial, ele participa, é o coordenador que representa o Brasil aqui nas normas da BNT. Aqui a gente fala só a respeito mesmo... É uma escama de peixe onde, em cima, a gente tem o critério de seleção para fabricação dos DPS e o espelho embaixo dessa escama é a de aplicação. Então, a Clamper, ela segue todas essas normas e os instaladores devem obedecer também as normas para instalação. Desde 1991, a Clamper é referência no desenvolvimento e fabricação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos. Sempre na busca por inovação. Somos a primeira empresa com filial no aeroporto industrial de Belo Horizonte. Nossos produtos são rigorosamente testados e possuímos certificações dos mais conceituados órgãos do mundo. Entre eles, temos uma linha exclusiva para proteção de sistemas fotovoltaicos. Proteja seus equipamentos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Está aí o nosso produto. É um produto lançado recentemente. Hoje, a Clamper está injetando as caixas. Nós adquirimos as nossas injetoras e, hoje, a caixa com IP65 foi formulada para a gente atender esse mercado utilizando uma placa de circuito interna, onde a gente tira algum risco de conexão de cabos. Então, quanto menos cabos, melhor. Então, a gente agora trabalha com uma placa de circuito impresso e através de conectores de engate rápido. Essa é a nossa linha. Aqui, a gente trabalha com o DPS da Clamper também. De 1.500 volts, lançado recentemente. Então, quando a gente tem sistemas de maior capacidade, a Clamper também já está com a proteção para eles. Quero agradecer a vocês pela participação aqui comigo hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu e a Yasmin estamos aqui para poder auxiliá-los. Está bom? Muito obrigada. Eliane, nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigado. 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 Obrigado.